Bom, vamos falar de saúde, né? Muita gente esquece que para ter cabelos bonitos e saudáveis, é preciso o quê? Uma boa alimentação. Afinal de contas, a saúde dos cabelos é reflexo da nossa saúde. Agora, se as suas refeições, elas não suprem a quantidade necessária de vitaminas e minerais que o seu organismo precisa, os seus cabelos vão ficar fracos e sem vida. Por isso, conheça o Grow Hair Platinum. Dá uma olhadinha nesse VT. A beleza de seus cabelos é o resultado das vitaminas e sais minerais que seu corpo absorve. Por isso, chegou o Grow Hair Platinum, o suplemento polivitamínico desenvolvido para revitalizar e dar vida aos cabelos. Sua fórmula possui vitaminas e sais minerais que combatem a queda, aumentam o volume, estimulam o crescimento e proporcionam aos fios ainda mais brilho e maciez. Tenha cabelos saudáveis e perfeitos. Experimente Grow Hair Platinum, o suplemento polivitamínico que revitaliza seus cabelos. Grow Hair é um complexo polivitamínico que possui em sua fórmula todas as vitaminas e minerais essenciais para a sua saúde e para a saúde dos seus cabelos. E ainda contém o óleo de semente de uva, que ajuda no fortalecimento dos fios. Olha, gente, basta uma cápsula diária de Grow Hair e você logo vai sentir a diferença, viu? Para pedir o seu Grow Hair Platinum é só acessar ultrafarma.com.br ou ligar para 011-5591-1466. A Ultra Farma, ela entregue em todo o Brasil. Grow Hair Platinum, cabelos fortes, saudáveis e dignos de elogios. Grow Hair Platinum é um possível olhado para dar para dar perquè, E aí, achandoaws, atrapalha para